Meu nome é Paulo, eu tô fazendo essa palhaçada aqui, mas eu quero dizer que, velho, tu quer aprender inglês, mano? Sim, ferra, então estudar, porque senão aí você vai se ferrar, mano. Ah, velho, vai pra lá. Meu nome é Suzana, meu nome é Paulo, eu tenho treze anos, eu tenho quinze. Sei, é, sim, pode perguntar. Quantas vezes você repetiu de ano? E você? Eu repeti duas vezes. Massa. Bom, não quero saber quantas vezes eu repeti. Hoje teve um projeto aqui na escola sobre o inglês. Pra mim eu achava o inglês muito difícil. A partir de hoje vou estudar, prestar atenção, vou achar mais difícil. E você, Paulo? É, também, eu achava o inglês uma coisa bem difícil, mas o ponto que a gente viu hoje é fácil aprender e tem que ter vontade pra poder aprender também. Se você, sei lá, pega, quer uma dica pra poder estudar inglês, pega livro, vai ouvir música, tenta, sei lá, vai conversar com algum estrangeiro. A gente, babaca aí, foi lembre-se, entra no Orkut, bate-papo, sério, aprende, vai ouvindo música, ouvindo música, tentando interpretar. Vai cantando. Só que o jogo é melhor, joga melhor, joga melhor. É muito fácil. Pior. Preste atenção no seu professor. Pensa onde? E o que você vai fazer depois do curso? Bom, vou começar a prestar mais atenção, vou começar a pegar um livro pra ler, estudar, já faço isso muito, vou ouvir muita música. E você, Paulo? Eu vou procurar prestar mais atenção, chegar em casa, pegar um livro, estudar, tirar dúvidas com o professor quando tiver, não sei, fazer perguntas. Isso aí. Vou levar dúvidas pra casa, pra poder no final do ano passar direto. Isso aí. Tchau. 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 Tchau.